Uma empresa toma um empréstimo de R$ 350 mil por 25 dias, a uma taxa de juros simples de 4,8% ao mês, em um mês com 30 dias. Considere que ao final desse período, a empresa quita a dívida, pagando além dos juros, uma taxa pela utilização do crédito, igual a 0,5% do valor emprestado. Assim, o valor mais próximo do custo total do empréstimo, no momento da quitação, em reais é igual... Então, vamos lá, família. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é interpretar a questão. Método dos 50, interpretar a questão. E interpretando a questão, já descobrimos aqui que é uma questão de juros simples. É uma questãozinha clássica de Cigirã-Rio sobre juros simples. E nessa questão de juros simples, ele está perguntando o quê na questão? Ele está pedindo aqui, ó, o custo total. O que seria o custo total do empréstimo? Vamos interpretar isso daqui, ó, custo total do empréstimo. Não é o montante, né? O aluno pensa que é o montante. Não, ele não está perguntando o montante. Ele está perguntando o custo que esse cara teve para pegar esse empréstimo. Então, o que vai entrar aqui nesse custo total? Vai entrar os juros e vai entrar a taxa pela utilização do crédito. Então, cuidado com a interpretação. Então, IPC, custo total do empréstimo. Então, ele está perguntando o custo, né? Qual o custo que teve, né, para esse cara, né, pegar esse empréstimo. O que vai entrar nesse custo aí? Vai entrar os juros e vai entrar a taxa pela utilização do crédito. Então, eu já organizei, né, as ideias aqui na minha cabeça. Eu já identifiquei o modelo, né, e já sei ali o que a questão está pedindo. Então, primeira etapa, ok. Qual é o próximo passo? Agora, resolver. Para resolver a questão, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, através da técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver. Então, qual é a forma correta de se resolver essa questão? Aplicar a fórmula. Sem romantismo? Sem firula? Fórmula. Tudo em financeira, cara, tem uma fórmula. Então, aqui, para resolver essa questão, nós vamos aplicar a fórmula. Qual fórmula, Marcão? A fórmula dos juros simples. Aí, vamos lá. Qual é a formulazinha dos juros simples? Juros é igual a CIT sobre 100. Então, essa é a fórmula que você tem que memorizar. Juros é igual a CIT sobre 100. Agora, vamos lá. Quais os ingredientes que a questão me deu para aplicar essa fórmula? Vamos lá. Voltando lá no problema. Ele me deu o capital. Qual é o capital? O capital é o valor do empréstimo. 350 mil. Vou arredondar aqui como 350K. Vou colocar como 350K. Só para arredondar aqui. Para não ocupar muito espaço. Arredondar não, para não ocupar muito espaço. 350 mil, 350K. Qual é a taxa que ele cobrou? Que o banco cobrou 4,8% ao mês. E durante quanto tempo? 25 dias. Agora que são elas. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. IPC. Importante para caramba. Vamos lá. IPC. Para você aplicar a fórmula. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Então, eu não posso ter a taxa ao mês e o tempo em dias. Então, eu gosto de mexer sempre no tempo. Então, eu vou converter. 25 dias é a mesma coisa, passando para meses, que 25, 30 avos do mês. Então, quer passar para mês, quer converter para mês, divide por 30. Então, 25 dias, convertendo, é 25, 30 avos do mês. Que simplificando, vou simplificar aqui por 5. Deixa eu colocar até aqui embaixo, para ficar mais bonitinho. Vou simplificar por 5. Isso aí vai dar 5 sextos do mês. Então, 25 dias equivale a 5 sextos do mês. Agora sim, eu posso aplicar a fórmula dos juros. Vamos lá. Aplicando a fórmula, juros, sem gritaria, é igual ao capital, 350 mil. 350K é 350 mil, você já sabe. Vezes a taxa, aí é só substituir. Vezes o tempo. 5 sextos. Isso tudo, divididos por quanto? Por 100. Aí, vamos lá. Bizu MPP, hein? Só os nossos alunos é que sabem desse macete. Vírgula em cima, zero embaixo. Então, se eu tirar essa vírgulazinha aqui, se eu tirar essa vírgulazinha aqui, eu tenho que acrescentar um zero embaixo. Vírgula em cima, zero embaixo. Uma casa, um zero. Duas casas, dois zeros. E assim sucessivamente. Como ali só era uma casa decimal, então eu acrescento um zero. Aí, olha como melhorou a parada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar. Eu vou simplificar aqui o 48 com 6. Ou, ou, 48 divididos por 6 vai dar 8. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar os zeros. 3 em cima com 3 embaixo. Pou, pou, pou. Pou, pou, pou. Agora, vamos lá. Para você não ficar apavorado, eu vou organizar a bagunça. juros vai ser igual. Deixa eu sair daqui. 350 vezes 8 vezes 5. Fazendo essa continha de padaria, isso daí vai dar quanto? Vamos lá. 350 vezes 8 vezes 5. Vai dar 14 mil. Então, ele já teve um custo, né? O primeiro custo aí que a gente calculou foi o juros. 14 mil. Esse foi o primeiro custo. Qual é o outro custo que ele teve? Foi a taxa. O T de taxa. Foi a taxa que ele pagou. Quanto é que ele pagou de taxa? Está aqui, olha. 0,5% do valor total do valor tomado do empréstimo. Então, eu tenho que pegar aqui, olha. 0,5% engole o choro e se embora. De 350 mil. Como é que eu faço essa continha aqui, olha? Método MPP. Acha 1%. Se eu tenho 1, eu tenho 0,5%, né? Estou te dando poderes, hein? Como é que eu acho 1% sem sofrimento? Basta você voltar duas casas, olha. 1% é 3,500. 1%. Então, pensa comigo. Vamos lá. Quero a sua ajuda agora. Se 1% é 3,500 quanto vale 0,5%? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Quero a sua participação. Vamos lá. Sem malcriação, hein? Vamos lá. Vou até molhar aqui a palavra. Vamos lá. 1% é 3,500. 0,5% vai dar quanto? 0,5% é a metade, né? 0,5% é a metade. Então, 0,5% vai dar 1,750. Acabou. 1,750. Então, qual foi o custo que ele teve, né? O custo total que ele teve para pegar esse empréstimo. 14,000 mais 1,750. Isso aí vai dar 15,750. Fiz devagarinho para você não perder nenhum detalhe. Olhando ali, gabarito letra C de churrascão da aprovação. Tá legal? Se você quer aprender de verdade para gabaritar matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que você vai levar nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica para fazer essas continhas com vírgula. Às vezes, cai numa equação de segundo grau. Enfim, você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso de matemática para a CIS-Gran Rio com mais de 200 questões resolvidas em vídeo. Você vai levar um curso de matemática financeira para a CIS-Gran Rio com mais de 100 questões resolvidas em vídeo. Um curso de língua portuguesa focado na CIS-Gran Rio com mais de 100 questões. Você vai ter acesso ao suporte de tira dúvida do aluno. E você vai ter acesso ao curso de matemática. Curso de exercícios de matemática. Curso de exercícios de língua portuguesa. E a rota de estudos está personalizada, vamos dizer assim, direcionada para as aulas do concurso do BNB. Então, se somarmos todos esses valores, aí é a continha de padaria. Seu curso sairia por R$ 1.846,00. Mas hoje, você vai pagar por tudo isso, com todos esses benefícios, apenas R$ 12,40,98. Ou R$ 3,97,00 à vista. É isso mesmo. R$ 12,40,98 no cartão de crédito. Você pode parcelar até 12 vezes. Ou R$ 3,97,00 no Pix. Beleza? Agora, fica a seu critério. A Suelen já está colocando aí o link do curso. E esse curso, com certeza, vai mudar a história da sua vida no BNB. Vai mudar, porque você vai ser aprovado. A história da sua vida vai ser transformada. Por quê? Porque você vai ser aprovado. Eu tenho certeza que esse curso vai te levar para um outro patamar. Tá legal? Aí, qualquer dúvida, você entra em contato aí com a Suelen, que ela vai te dar a direção correta.